Valeu galera, valeu meu Obrigado o efeito Você não vai ligar pra mim, eu vivo aqui sozinho Você não pode me entender, eu faço o meu caminho Eu não queria te ter, talvez não sirva pra você Me sonho em ter alguém de pé, que chique vítima do pé Que faça agora você crer, na vida de outro jeito Eu não podia te entender, teus sonhos não competem Eu tudo penso em você, meus sonhos se repetem Eu levo a minha vida assim, talvez você iria de mim Como alguém que te esqueceu, mas por tanto não piou Ter me vestido naquela noite, entre a casa e o vento Mas eu não posso, pensei em você, tentando esquecer Mas eu não quero, lembra a minha vida assim Que você é longe de mim, verdade, eu não faço o seu lugar Eu não podia te entender, teus sonhos não competem Eu tudo penso em você, meus sonhos se repetem Eu não queria te ter, talvez não sirva pra você Me sonho em ter alguém de pé, que chique vítima do pé Que faça agora você crer, na vida de outro jeito Eu não podia te entender, teus sonhos não competem Eu tudo penso em você, meus sonhos se repetem Eu levo a minha vida assim, talvez você iria de mim Como alguém que te esqueceu, mas por tanto não piou Quem desistiu naquela noite, entre a casa e o vento Mas eu não posso, pensei em você, tentando esquecer Mas eu não quero, lembra a minha vida assim, teus sonhos de mim Agora o plano, pois eu te chame a mais O que você é longe de mim, você é longe de mim Na bateria, o aniversário antes do dia, Mariano Pochis Uhul, parabéns pra você, Mariano Lupa, chum, lupa, prendão Vitória, Rafael, brindado Mr. Gladius! Renato Cunha Na guitarra, Mariano Uhul, parabéns pra você, Mariano Pochis Mariano Pochis Vamos lá. E nos locais, Armando André Aline. Eu não podia deixar de agradecer a todos vocês que estão aqui essa noite, da nossa força, mesmo a noite de voz, vocês estão aqui, saindo de casa, estão prestigiando esse evento maravilhoso que é a Zimba Musical. Queria agradecer também ao pessoal da direção, a produção e toda a parte técnica do Teatro Zimbinski que está proporcionando esse espetáculo aqui hoje à noite. Em especial ao meu amigo Tito. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que entraram no nosso fã clube e que a nossa comunidade hoje tem 1.200 pessoas. Isso pra gente é maravilhoso. E quero pedir a Deus pra que abençoe a todos nós, pra que tenhamos todos paz e saúde, pra que assim possamos batalhar com a nossa felicidade. E que tudo de bom nos aconteça, nosso muitíssimo obrigado. De coração, acessos críticos agradecem a todos vocês, dando muitíssimo obrigado, muitíssimo boa noite. Eu não podia te entender, teus sonhos não competem. Eu dorme e penso em você, meus sonhos se repetem. Eu levo a minha vida assim, talvez você não venha em mim. Como alguém que te esqueceu, nas ruas e tantas ruas fui eu. Quem desistiu daquela noite? E a cada evento? Mas não posso. Fico sem você tentando te esquecer. Mas não quero. E vai vir assim que você longe de mim. Agora o que eu não faço, você sabe o que é mais. Eu falo galera!